Música Sou Zé Inácio, membro do Diretório Estadual do PT. O governo do presidente Lula e da Dilma fortaleceu a agricultura familiar, a reforma agrária e garantiu infraestrutura para os municípios, através de implantação de sistema de abastecimento d'água do programa Minha Casa Minha Vida, máquinas, equipamentos e estrada. Faça parte dessa história. Feliz-se ao PT!